Vem na chatuba e no complexo Vem na chatuba e no complexo Vem, 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 vem Vem pro complexo da fé, vou te mostrar a realidade Hoje aqui tu vai ter o sexo de verdade Vai ter só tapão na bunda e sua língua dá no grilo Hoje a tropa bolada, hoje te comi com jeito Então brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professores do sexo Brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professores do sexo Fica G4 em pena, bunda, bunda, em pena Fica G4 em pena, bunda, em pena Fica G4, fica G4 Vem na chatuba e no complexo Vem pro complexo da fé, vou te mostrar a realidade Hoje aqui tô vazia, o sexo de verdade Bater só tapão na ponta e sua língua dá no grilo Hoje a tropa bolada, hoje te comi com jeito Então brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Brota no complexo, brota no complexo Hoje tu fode com os professor do sexo Fica de quadro em pinaondas Bota na minha buscetinha Bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha Na chatub no complexo, na chatub no complexo Na chatub no complexo, vai lá, vai rolar o seco